E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de Roblox, dessa vez aqui mais um vídeo de Cartoon Tycoon E galera, seguinte, na votação que teve lá, quem ganhou foi Bob Esponja, pra eu trazer o próximo episódio Bob Esponja ficou em primeiro lugar e eu vim aqui todo feliz, né? Vocês podem ver aqui, tá com o meu nome aqui embaixo de Bob Esponja, só que na hora que eu pego aqui, o negócio tá bugado É da Marvel, né? Tem aqui o Deadpool e o Homem-Aranha, então esse episódio aqui vai ser a fábrica da Marvel, beleza? Então eu já comprei aqui as duas máquinas, já comprei um negócio pra aumentar o valor também, pra já ter um pouquinho de dinheiro aqui E eu não sei se isso aqui é algum, sei lá, alguma coisa que tá bugada aqui no mapa Ou se é por causa do Halloween, né? Que tem as abóboras aqui e tal, pode ser uma teia Ou pode ser teia também, justamente por isso aqui ser a fábrica da Marvel, né? Então tem o Homem-Aranha e tal Pode ser, não sei Mas enfim, esse vídeo vai ser sobre a fábrica da Marvel e vamos ver como é que ela vai ficar no final Lembrando que as armas devem ser as mesmas, né? Então eu não vou dar muito foco assim, as armas Mas o objetivo desses vídeos de Tycoon é a gente conseguir completar a fábrica, né? Deixar ela com todas as máquinas e ela toda enfeitada por fora, muros e tudo mais Então esse é o objetivo dos vídeos que eu faço de Tycoon, beleza? Bom, tem um cara vindo me atacar aqui Deu só barulho só, mas ele já tentou me matar uma vez, conseguiu Mas eu matei ele também Ele tá com um monte de arma forte e tudo mais Só tem ele nesse servidor O outro servidor que eu fui jogar, os outros, né? O do Bob Esponja tava todos ocupados, então não consegui E quando eu achei um servidor que eu pego o Bob Esponja É esse daqui Tipo, nos outros eu nem cheguei a ver qual que era, né? Eu só clicava aqui e vi esse nomezinho que tava ocupado E todos os Bob Esponjas estavam Então, esse aqui não tá Mas é da Marvel Não sei se eles vão corrigir isso ou se eles fizeram de propósito Vamos comprar mais uma máquina Agora é a máquina do Homem de Ferro Ó Muito louco ali o Homem de Ferro Homem-Aranha aqui mais desenhado Deadpool ali mais uma boa Do Hulk Que é toda verde Caraca, isso aqui deve ser um bug, mano Só pode, velho Só pode Porque olha só Do Hulk é tudo verde Não é possível Vamos pegar do Thor Ah, o do Thor já é a foto do ator até, mano Olha isso, cara Do Thor é a foto do ator Meu Deus Meu Deus Homem de Ferro Homem-Aranha Deadpool Hulk, que não existe, né Tem as cores aqui da calça dele E a cor dele O Thor Essa próxima aqui agora é do Batman Só que eu vou precisar de um pouco mais de dinheiro E eu não sei se eu faço Eu vou comprar do Batman aqui agora que eu vou ter dinheiro mesmo E depois eu compro esse próximo Upgrader aqui, ó Que custa R$2.450 E lembrando, galera Se você gostar desse vídeo Deixa o like aí pra me ajudar Tô quase pegando 100 mil inscritos, então O seu like, sua divulgação Vai ajudar demais o crescimento do canal E se você for novo, né Fica à vontade pra se inscrever Seja muito bem-vindo Então vamos lá Comprar aqui E agora sim Do Batman também Batman Esse aqui é do jogo Do Arkham Caramba Ele pegou um personagem de cada coisa Esse aqui parece ser do jogo também Esse aqui Eu não sei se é do jogo É do desenho Esse aqui Acho que esse aqui nem do jogo Eu não sei se nem Esse aqui eu acho que nem do jogo é Sério mesmo Do Hulk não é de nada Esse aqui é do filme, né O Thor E o Batman é do jogo também Próximo objetivo agora Olha, tem um Venom Que legal Próximo objetivo vai ser agora Comprar Esse upgrade de R$2.400 aqui Pelo menos, né Eu acho que os dois Eu não vou conseguir comprar agora não Mas o de R$2.450 Eu vou comprar E vai pegar aqui O do Hulk E o do Thor Não, não Mentira Vai pegar o do Homem de Ferro E o do Hulk Esse aqui pegaria E o do Thor E o do Batman Depois o Venom Será que vai repetir? Porque então Nos Jovens Titãs Como são os Quatro principais Pera aí Era o O Robin No caso era a Raven O Robin A Estelar O Cyborg Ou Inverte a Horda Sei lá O Mutano E tinha o Flash Kid Com a foto do Flash normal Eram então Um, dois, três, quatro É Eram seis então, né Aqui tem o Venom Então Talvez não repita Talvez sejam vários É Heróis, né Da Marvel E beleza Vamos pegar aqui Esse aqui de 2450 E vou juntar mais uma grana aqui Beleza, galera Então aguenta aí Beleza, pessoal Eu estou aqui com 7 mil Vamos comprar aqui A máquina do Venom E Ah, Capitão América Bacana, hein Capitão América O próximo é do Superman Caraca Esse aqui é bem variado Esse aqui tem vários, né Tem vários Heróis e anti-heróis E Não chega a ter vilão Ah, tem o Venom O Venom acho que ele é um vilão, né Não chega a ser um anti-herói, não O anti-herói aqui seria O Deadpool Então Tem o Homem-Aranha Homem de Ferro O Hulk O Thor O Batman O Venom Capitão América Aqui vai ser o Superman E ainda tem mais um aqui Se eu não me engano Mas depois também tem uma Prateleira pra cá Então Não sei se vão ser outros heróis Tem bastante, né Só se vocês pegarem os filmes aí Tipo Do Guerra Civil Que aparecem alguns Tem Tantos aí Tipo Tem os Vingadores também Os Avengers, né E tal Então Tem muito herói na Marvel Beleza E Eu tenho dinheiro pra comprar o próximo Não, então o que eu vou fazer Vamos pegar isso daqui Pra aumentar mais ainda o valor Olha só como é que o nosso dinheiro agora sobe bem rápido R$1.350 Já vai aqui, ó Olha aquilo ali em cima Não tá tão rápido assim Quanto tem que ser Mas tá bem rápido até Tá com quase R$3.000 já E tem um cara novo aqui no servidor Hum, interessante, ó O servidor tá enchendo Bacana Provavelmente isso aqui Tá indo nessa direção Deve pegar O do Jovem Chitãs Fica aqui, ó Eu lembro, né Porque foi o que eu joguei No último vídeo De Cartoon Tycoon E Tem bastante gente entrando aqui agora Interessante Beleza Ó Vamos lá Tem um dinheiro aqui já Não, falta bem pouquinho Ah, beleza E Ah, agora tem que comprar o acesso Pro segundo Nossa, é uma foto do super-homem Muito antigo isso aqui Quebrando aqui umas correntes, ó Caramba Isso que é barulho quando não tem dinheiro Parece que sim É E agora Pra melhorar mais ainda A gente precisa comprar Esses dois Upgraders aqui, ó Jellyfish Upgrader E Os dois são Jellyfish Upgrader Então eu preciso comprar esses dois aqui E depois eu pego O segundo Como é o nome disso aqui? Convener Beleza Não é convener, não é convener não Beleza, ó 5.900 Vou comprar aqui E vamos dar aquele corte maroto Pra juntar dinheiro E comprar Esse daqui E comprar Isso daqui E comprar Muitas coisas daqui Beleza? Então eu já volto Beleza, meus amigos Olha só Estou aqui de volta Vamos pegar aqui Esse de 12.000 Pra ficar aqui, ó Boladão Ganhando muito dinheiro agora E os zumbis ali, meu filho Haha Que os zumbis são muito loucos Vamos comprar Essa segunda parte aqui, ó Pra termos mais heróis Ah Vai ser repetido, então Pô, achei que teria mais Tem tanto herói na Marvel Que achei que teria mais heróis Mas vamos pegar assim mesmo É Vamos repetir Homem-Aranha Então aqui deve caber Mais um Dois Três Mais quatro Então, ó Um, dois, três Deve vir até o Thor de novo, né Não sei Mas Vamos lá Homem-Aranha É Tá seguindo a ordem, né É Não sei se vai dar três aqui Ou quatro Mas isso daqui dá mais dinheiro, ó Porque sai um bloco bem maior Olha o tamanho disso aqui, ó Comparação com aquele ali Olha o tamanhozinho dos blocos daqui E olha o tamanho desse bloco aqui Eu acho bem bonito Essa cor verde florescente aí, cara Acho bem bonito mesmo Isso aqui, infelizmente Não vamos poder comprar Que é só com Robux Então Vai ficar pra um dia Quando eu tiver grana suficiente Pra comprar Robux Se é, sei lá Alguma empresa aí Ou próprio Roblox Quiser fazer uma parceria aí Aí Vai ser da hora Mas Enquanto isso, né Não vou ficar gastando dinheiro com isso não Porque eu não tenho dinheiro Nem pra gastar dinheiro comigo direito Então imagina com o jogo Ok Dinheiro que tá vindo bem alto Eita Ó E o último vai ser do Hulk Não vai ser nem do Thor, não Engraçado, né Porque olha só Do Minha Aranha é o maior gigante a máquina Do Deadpool também é grande E aqui o do Homem de Ferro Já ficou pequenininho O do Hulk Podia ser um negócio gigante, né Porque o Hulk É o Hulk É o bicho enorme E os caras tão tretando ali, gente Ó Caraca Eles nem tem arma Já tão brigando pra caramba Vamos pegar aqui, ó É Do Hulk É Mais ou menos Do tamanho do Deadpool Não, um pouquinho maior Que do Deadpool Um pouco menor Que do Homem de Aranha E Mais uma vez Não tem o desenho do Hulk Mas vamos lá Agora a gente tem que comprar aqui Os Jellfish No caso aqui só tem um, né Então Aqui embaixo Já tá completo De máquina Nosso próximo objetivo agora Vai ser Depois do Pego Segundo Andar, né Vai ser fechar Primeiro aqui, ó Vamos comprar Aqui o muro Janela Outro muro Ih, rapaz É muito caro as coisas, né Vamos fechar aqui a porta Show E agora Vamos comprar mais muro É muito caro Pra gente fechar aqui Os Como é que fala As bases e tal Gasta bastante dinheiro E Olha como é que tá ficando Tá ficando mais Da cor assim Vermelho Forte mesmo Sei lá Isso aqui combina bastante Com o Homem de Ferro Com o Deadpool Com a Aranha Tem um preto aqui também De Batman Sei lá Mas tipo Não tem um verde Pra combinar com o Hulk Tinha que ser tipo a cor Da parada da Shield, né Aí seria da hora Dos agentes da Shield Se bem que né Tipo São os heróis da Marvel Então Não sei Mas ó Dinheiro tá muito alto Já tá aqui Quase Quarenta mil Olha isso, cara Tá bem rápido mesmo E vamos pegar aqui Segundo andar Pra fechar aqui, ó E Vamos pegar as armas, né Gente A gente precisa de arma Eu pego isso aqui Vou pegar a escada também A escada que brilha também Assim como a do Jovem Titãs E Armas, armas Ou as carinhas As carinhas eu não preciso não, cara Eu gosto da minha carinha normal Vamos pegar aqui as armas, ó E agora são aquelas armas revetidas, ó A espada aqui de fogo Esse é o problema Podia ser Uma espada Pra cada Como é que eu posso dizer? Pra cada Base Uma espada assim Um tipo de arma diferente, né Pra cada base Será que eu consigo fazer um negócio aqui? Será que eu consigo guardar essa espada aqui? Olha, dá Eu boto essa aqui na 1 Porque essa aqui é mais fraca Show Então Vamos aqui comprar Ah, eu tinha sim O grapple hook que eu tinha Eu nem sei se eu vou usar ele Essa aqui é boa Essa arma aqui é muito boa Nossa O staff de zumbi, galera Vocês sabem, né Que é obrigação comprar Porque é muito divertido Ver o pessoal correndo zumbi, cara Então show, ó Tô aqui com o staff de zumbi E agora eu vou dar um foco aqui em cima Porque aqui embaixo já acabaram as armas, ó Vamos pegar tudo Tô nem aí Beleza? As carinhas ali Eu vou deixar pra depois E eu queria encontrar alguém aqui Ó, vou deixar meu zumbi meio que solto por aqui assim Deixa eu subir aqui assim Eu consigo? Consigo, ó Deixar o zumbi pra cá E agora só corre, cara Não, não deixa o raço de fogo não Senão vai matar o zumbi Beleza Se alguém aparecer por ali Os zumbis vão correr atrás, ó Eles estão pulando e gritando igual uns doidos ali E vamos aqui agora pegar o segundo andar Que o nosso dinheiro tá fluindo muito bem Obrigado Eu vou pegar esse aqui primeiro, ó Que é o que dá dinheiro, né E vou comprar já a máquina Não dá pra comprar E aqui em cima é tudo máquina normal, né Não são máquinas De... Como é que chama? Tipo lá embaixo, assim Enfeitada de super-heróis, né São máquinas normais Que dão bastante dinheiro Creio que sim E seguinte Vou dar um corte aqui agora Mas comentem aí, né Provavelmente Acho que nem preciso comentar Porque o... Depois do Bob Esponja O que teve mais voto, né Pra gente fazer, assim, um vídeo Foi do Pokémon E como eu disse, né Eu tenho uma série de Pokémon Que tá parada De Pokémon Tycoon Que é exclusivo Não é de Cartoon Tycoon Que eu preciso terminar E... Só que é muito dinheiro que custa E eu tava meio Sem tempo de jogar Passando um pouco mal Essa semana e tudo mais Então eu não consegui jogar Peço desculpas por isso Mas eu vou tentar terminar Ele E... Eu tento gravar esse Do Pokémon Tycoon Antes de fazer o Pokémon Aqui Do Cartoon Tycoon Beleza? Mas enfim Depois do Pokémon Tycoon Qual que vocês preferem? Tem aqui as opções, ó Tem o... Cadê? Cadê? Tem do... Adventure Time, né Hora de Aventura Do Gravity Falls E do Steven Universe Ou Steven Universe Acho que é assim que Realmente chama Em português Universo de Steve? Não, acho que é Steven Universe que chama Peguei isso aqui de uma vez Então comentem aí, por favor E bora aqui dar um corte E juntar bastante dinheiro Vou juntar muito dinheiro mesmo Pra gente terminar isso aqui Mais rápido E não ficar enrolando tanto Igual dos Jovens Titãs Beleza? Beleza, galera, ó Voltei aqui com 300 mil de dinheiro Vou comprar aqui essa máquina Esta máquina aqui Ainda vai sobrar um dinheiro Pra comprar A coisa que importa aqui Que é isso aqui, velho Nossa, é o Deadpool Eu virei o Deadpool Quer dizer Uhul, transformando Caraca, moleque É o Deadpool, moleque Olha isso Que legal, velho Caraca, eu gostei demais Do Deadpool Diferente daquele Como é que chama? Do Robin, né Do Jovens Titãs Que era zoadão Nem mexia as pernas direito Na verdade, nem mexia nada Só deslizava pelo mapa Esse do Deadpool É muito legal, cara Sério Gostei demais do Deadpool E Agora Eu não vou nem comprar As roupas aqui, então Porque vai ficar feio O legal é que a gente ficar Vestido de Deadpool E agora O que a gente precisa comprar? Tem as armas aqui E também temos Os muros Eu prefiro fechar primeiro Minha base Por mais que eu vá gastar muito E nem vou ter dinheiro Deixa eu comprar aqui primeiro Uhul Esse último aqui, né Last walls, né Os últimos muros Últimas paredes Meu Deus Aí eu vou ter que comprar O teto A janela E depois Acho que só, né A placa Não sei se ela vai aparecer aqui, né A placa Tipo, escrito Marvel Não sei se vai aparecer Escrito Marvel Avengers Alguma coisa Bem que o Deadpool Não é dos Avengers Dos Vingadores Mas Sei lá Seria bacana Aparecer uma placa Bem da hora Assim Bem enfeitada Tipo Os jovens titãs Era muito legal Era tipo o logo mesmo Do desenho Todo colorido Lá em cima A placa assim Escrito Team Titans E é isso, galera Mais uma vez Vamos dar aquele corte Peraí Vamos testar aqui primeiro Não vou dar um corte ainda, não Se a gente não aproveitar Muita coisa aqui Do PVP Eu vou aqui com as armas Que eu tenho As poucas armas Que eu tenho Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar subir ali, ó Fail Fail de novo Caraca, esse grappling hook Daqui é muito zoado, hein Aí, foi Foi Ai, meu Deus Agarra alguma coisa Aí, agarra ali Show Boa Agora sim Estou aqui em cima E aqui eu consigo Fazer umas peripécias, né Vamos aproveitar Que a gente é o Deadpool O Deadpool é meio zoeiro Vamos ficar brincando Com os carinhas lá embaixo, ó Eu gosto de fazer esse pular, hein Pula aí, amigo Pula Ele tá parado Vai pular, não? Ó, acho que eu tô acertando ele, ó Ó, ele pulou Ah, cara Parece que ele não tá acertando Olha lá, tá pulando Tá pulando Vai esconder Caraca Nossa, eu tô muito bom de mira O mouse aqui no coisa Ele é muito sensível No Roblox Hum, safado Escondeu atrás da placa Eu tava fazendo isso Eu consigo pular aqui? Não consigo Eu tava fazendo isso com Com o carinha da fábrica do Do Adventure Times? Não, acho que era do Não, não é do Caramba, é do Gravity Falls Eu sempre confundo Os nomes Beleza, subi aqui Ih Ele escala aqui? Beleza Aquele carinha ali, ó Acho que tá meio Já de olho aqui em mim, ó Ele vai pular, ó Se ele me ver, ele vai pular, ó Ó, ó, ó Ó lá Aquele ali Aquele ali adora pular Ah, é? Cai lá, meus zumbis Cai lá Eles vão ficar aqui em cima Beleza, alguns caíram, ó Tô correndo atrás dele, lá Tô correndo atrás dele Vamos ver isso Vamos ver isso Olha lá, olha lá, olha lá Pega a pistola Bate nele Ó, vamos tirar nele ali, ó Pra afastar ele Rapaz Caraca, o zumbi vai atrás mesmo, velho Olha isso Nossa, ele cai na minha base Não, 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 não Não consegue, né, Moisés Bom, vamos atrás dele, então, galera Minha base, não Caraca, não acertei nada nele Ah, agora acertei Caramba, essa arma de longe é bem difícil De bom a gente fazer essa brincadeirinha aí Que conseguimos juntar uma grana boa Agora dá pra comprar E completar aqui com o muro E se bobear com a placa também Eu não lembro se é a placa que eu tive que comprar Depois, tipo, que eu completo As paredes, janelas e o teto, ó Cadê? Ficou tudo escuro aqui Acho que libera Será que comprou já? Vamos ver isso Eu não sei se eu preciso comprar alguma dessas coisas Pra liberar Mas vou dar uma olhadinha aqui agora, ó Ah, tem as luzes aqui embaixo também, né Tinha esquecido disso Já tá completo aqui embaixo Tirando a parte da... Do chão ali, das carinhas Uh, bem da hora, hein Tem um Wolverine ali, cara Por que que não fizeram a placa do Wolverine Então, em vez do Venom? Tá ligado? Faz o Wolverine, cara Pô, que vacilo A placa é mó da hora ali e tal Mas o... Vou até fazer um negócio aqui Vamos lá de perto ver isso aqui Olha que da hora, moleque Peraí Pera Tirar mais pra cima Sobe mais Caramba Sobe mais Eu quero subir mais Aê Ah, sacanagem Acho que eu não vou conseguir subir mais, não Deixa eu tirar pra baixo isso aqui Uh, eita Não, mas eu não queria vir pra cá Agora já era Eu queria... Ah, não fica o rastro de fogo no alto Eu queria ter... Ficado um pouco mais próximo Queria ficar em cima da placa Pra tirar uma print bem da hora Mas, infelizmente, não vai dar Então Vamos comprar ali em cima Mais algumas coisas que estão faltando As armas Eu creio que eu não vou ter dinheiro pra comprar Como eu já mostrei as armas no outro vídeo Tipo, tem a arma que é um ovo que cai Eu queria pegar uma espada de gelo Será que eu consigo? Esses chapéus aqui, né Tipo, não faz muita diferença O legal aqui foi essa roupinha da gente Tipo, eu achei muito da hora Vamos pegar aqui Tá vendo? O staff de ovo Eu queria pegar isso aqui Isso, acho que essa espada aqui Ela serve Me falaram Que se eu apertar o quê? Ih, rapaz Então, muito obrigado Quem deu a dica Quem falou aí, né Que se eu apertasse o quê Soltaria poder Vamos testar isso, galera Porque eu tava falando Ah, botão esquerda aqui E bater Não parece que não adianta de muita coisa, não Porque, tipo Só bate E não sai poder nenhum Mas Ah, o cara não comprou o porta ali, não Mas o quê Faz sair esse poder de água Que é bem interessante Se o cara tiver aqui dentro Eu vou testar nele Infelizmente É a coba que tem, ó Só tem ele Só tem ele Ele nem tá aqui, cara Onde é que ele se meteu? Olha, ele invadiu minha base Como? Ah, ele tentou invadir por fora Safado Safado Haha Ele tentou invadir minha base por fora Acho que vai dar a volta por aqui, ó Só acho O que que eu disse? Olha aqui, olha aqui Mano, é uma só Caraca É uma só e mata, cara Muito forte esse poder de água Será que os outros lá Têm poder também? Porque tem uma espada de gelo Mas a espada de gelo Eu acho que também não tinha poder Quando eu usei, não Tem a laser gun Eu acho que não consegui comprar ela, não Laser gun Acho que não faz nada Além do tiro normal, né Que é bem fraco, por sinal O que não faz nada, não, né Seguir faz alguma coisa o quê? Também não É, acho que só o Essa espada que faz o quê mesmo Então acho que é isso, galera Acho que não tem muita coisa Para mostrar, não Como eu disse, né O que eu queria mostrar aqui Era esse esquema, né De a fábrica completa Com todas as maquininhas E o enfeite dela por fora E aí, cara E também É o bonequinho, né Que é tipo essa transformação Que a gente tem É isso que eu gosto de ver Nesses Tycoons, assim Então Vamos pegar só esse Hammer aqui Que é aquele do Do teleporte, né Que eu falei que não sabia Como servia ele Ah, vou usar de novo Vamos ver se aqui Ele vai fazer alguma coisa diferente Não, só foi arrastado E o que não faz nada Então é isso, galera Vou ver se existe por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais Falou! Tchau! Tchau! Tchau!